Olá, você está ouvindo o episódio número 17 do Novocast, o podcast do Novo. A corrupção que há décadas contamina o Estado brasileiro forma um triste capítulo da nossa história e coloca o país como um dos mais corruptos do mundo. Diariamente, a população é bombardeada com denúncias e descobertas de fraudes, desvios e subornos, causando descrença nas instituições. Como tornar efetivo o combate à corrupção no Brasil? Eu sou Marie e convidamos para conversar sobre o assunto o diretor executivo da Transparência Internacional no Brasil, Bruno Brandão, os deputados federais Adriana Venturi e Paulo Ganimi, ambos da bancada do Novo, que propôs um pacote com nove medidas contra a corrupção. Adriana, bem-vinda de novo aqui ao Novocast. Adriana, por que esse pacote de nove projetos é importante na batalha contra a corrupção? Olha, a gente está vivendo um momento difícil, né? Porque devido à pandemia foi decretado o estado de calamidade, isso fez com que as regras fossem todas afrouxadas, dispensa de citação. E o que a gente mais viu e está vendo esse ano é denúncia de corrupção de norte ao sul do Brasil, né? Então, muitos bilhões de reais desviados e a luta contra a corrupção deve ser permanente. A gente está vendo também vários ataques, né? A força-tarefa, a lava-jato e outras coisas mais e outras leis que estão sendo desconstruídas e completamente desconfiguradas. Então, a gente precisa realmente fazer alguma coisa e esse pacote teve esse intuito, né? De atuar e reforçar o combate à corrupção, né? Não dá para permitir mais retrocesso do combate à corrupção e a gente não pode andar para trás. Bruno, obrigada pela sua participação aqui no Novocast. Seja muito bem-vindo. Bruno, o índice de percepção da corrupção é o principal indicador de corrupção no setor público do mundo. O Brasil vem caindo nesse índice, embora os resultados das últimas eleições para a presidência tenham sido claramente influenciados por essa pauta. O que aconteceu? E para você, o que mais contribui para a corrupção no Brasil? Desde 2012 até o último resultado, em 2019, o Brasil tem tido um desempenho muito ruim no índice de percepção da corrupção. Nós saímos de 43 pontos em 2012, numa escala que vai de 0 a 100, 0 a maior percepção da corrupção e 100 a menor percepção. Nós saímos, então, de 43 para 35 pontos em 2019. Isso nos colocou na centésima sexta posição entre os 180 países e territórios medidos pelo índice. Isso é uma posição totalmente inadequada para a importância do Brasil no cenário internacional. E esse desempenho muito ruim sempre suscita a questão se isso significa que a corrupção aumentou no país durante esse período. Não, não é verdade. A corrupção se tornou mais visível no Brasil durante esse período. É justamente aí que surge o fenômeno lava-jato, que chamou a atenção do mundo no sucesso do Brasil no enfrentamento da macro-corrupção e da impunidade. E é comum entre os países que começam a confrontar o problema da corrupção de uma maneira mais contundente, mais bem-sucedida, que um efeito de curtíssimo prazo seja piora da percepção da corrupção. Por essa razão muito simples de que ela se torna mais visível. Mas é comum também nos países que persistem nesse enfrentamento que em determinado momento haja uma inflexão da curva, uma melhora da percepção da corrupção, porque o cidadão percebe que se fortaleceram as instituições e a capacidade do país de desvendar e lutar contra a corrupção. Mas para isso é necessário passar reformas que ataquem a raiz do problema. E é isso que o Brasil ainda não conseguiu fazer. E é por isso que nós continuamos numa trajetória ruim na percepção da corrupção. E agora, com os retrocessos recentes, é possível que isso se agrave ainda mais. Ganime, bem-vindo novamente aqui ao NovoCast. Oi, Maria. É um prazer estar aqui com você de novo e com todo mundo que ouve o NovoCast. É sempre legal falar com o pessoal que acompanha o Novo e as ideias da liberdade. Ganime, a base de sustentação do novo pacote com as nove propostas de lei é a Operação Lava Jato, que, segundo já comentou a deputada Adriana Ventura, tem sido alvo de ataques com o objetivo de enfraquecer as investigações e o combate à corrupção. Explica pra gente como foi que decidiram pelas nove propostas dentre as 70 medidas sugeridas pela Transparência Internacional. Na verdade, a gente está estudando as 70 medidas desde o início do mandato. Um pacote que a gente conheceu lá atrás, ainda na campanha, depois nos aprofundamos quando fomos eleitos. E a gente sabia que ali tinham ideias muito boas pra gente apresentar com relação ao combate à corrupção. É claro que isso necessita estudo, necessita priorização. A gente não concorda com as 70 medidas, mas com grande parte delas, mas a gente entendeu que algumas delas seriam mais urgentes e prioritárias. A gente até tinha selecionado 11 no início e cortamos duas na reta final, até porque entendemos que talvez o resultado final não fosse o ideal. E coincidiu. Foi uma feliz coincidência que a gente apresentou isso no momento em que a Lava Jato estava sendo atacada. Na verdade, ela está sendo atacada já tem algum tempo, mas era o momento-chave da decisão se ela seria ou não prorrogada. Isso acabou gerando uma repercussão positiva, porque a gente defende muito a Lava Jato. Entendo, sim, que a Lava Jato não é e não deve ser a única forma de combater a corrupção no Brasil, que a gente tem que encontrar formas de propagar por todo o sistema brasileiro as práticas e as ideias da Lava Jato. Encontrar uma forma da Lava Jato que deveria ser algo pontual, passar o bastão, mas não ser desmembrada, ser atacada como vem sendo atacada. É muito diferente da Lava Jato ser transferida para novas iniciativas, da Lava Jato ser finalizada sem nenhuma conclusão positiva. Então, acho que é nesse sentido que a gente defende muito a Lava Jato também essas medidas. Adriana, a gente tem observado algumas críticas recentes em relação à Operação Lava Jato. Qual é a sua perspectiva sobre isso? Olha, sem sombra de dúvida, a Lava Jato foi um divisor de águas no combate à corrupção, uma força-tarefa que conseguiu colocar um monte de gente na cadeia, que conseguiu recuperar bilhões de reais, que deu orgulho para o povo brasileiro, porque mostrou que justiça funciona, que rico também vai para a cadeia, que grandes empresários, políticos, os inatingíveis também pagam a conta, vão para a cadeia. E agora a gente vê essa operação sendo atacada, a gente vê sendo enfraquecida, isso realmente deixa todo mundo muito preocupado. E a gente fica sem confiança no sistema. Por isso que a gente está nessa luta de vários projetos de lei, a gente tem que continuar vigilante, a gente tem que fiscalizar, a gente tem que continuar dando apoio para que isso continue. Bruno, o que é preciso fazer para avançarmos mais no enfrentamento da corrupção sistêmica que existe no Brasil? Como a Transparência Internacional iniciou seus trabalhos hoje, reconhecidamente fundamentais para participar de projetos no combate à corrupção? Na última década, o Brasil avançou muito no enfrentamento da macro-corrupção e da impunidade. Os maiores exemplos foram o Mensalão e a Operação Lava Jato. Chamaram a atenção do mundo no sucesso do Brasil no enfrentamento do problema. Mas é fundamental dar o próximo passo, que é atacar a raiz do problema. Nós tivemos uma experiência importante com as 10 medidas contra a corrupção, elaboradas e propostas pelo Ministério Público Federal. Aquele pacote foi votado, alguns vão se lembrar, na madrugada do acidente da Chapecoense. Às três da madrugada, com o país em luto, aquele pacote foi enterrado. O pacote não era perfeito, ele era uma visão muito própria do Ministério Público Federal, de uma só instituição. Mas ele tinha um grande mérito de trazer ao debate as reformas necessárias para atacar a raiz do problema. Mas o fracasso desse pacote e a reação lamentável do nosso Congresso Nacional nos motivou a chamar a sociedade para construir de maneira mais ampla e mais plural um novo pacote, as novas medidas contra a corrupção. E foi aí que nós começamos a pesquisar, mundo afora, as melhores soluções para o enfrentamento da corrupção. Convidamos 192 especialistas brasileiros e internacionais, consultamos mais de 300 instituições, colocamos o pacote na internet para comentários, e o resultado foi o maior pacote de enfrentamento da corrupção já construído no mundo. E com uma característica muito especial, feito pela sociedade brasileira. Ganime, entre os projetos, há um que prevê o aumento de 5 para 10 anos, o prazo de prescrição para atos de improbidade administrativa, podendo chegar até 13 anos em caso de políticos reeleitos. Explica na prática qual será o efeito sobre os criminosos, caso seja aprovada essa lei. Olha, então, na verdade isso aí, geralmente é difícil você conseguir encontrar, analisar os problemas de improbidade administrativa. Às vezes demora anos para que isso seja, pelo menos, averiguado da forma correta. Por isso é importante jogar esse prazo, principalmente se pensar que o mandato de um gestor público geralmente é de 4 anos, se começar a investigação ao final do seu mandato, e mais ainda, se ele for reeleito, imagina só, são 8 anos. Então é difícil você conseguir fazer esse tipo de investigação enquanto ele está governando. E quando acaba o mandato, 8 anos depois, se ele fez isso no primeiro ano, já estaria prescrito o crime que ele cometeu. Então é importante essa prorrogação do prazo para a entidade não só garantir que todos esses crimes vão ser analisados, investigados e apurados, e evitando com isso que criminosos sejam protegidos pela prescrição da pena. Adriana, a lei de soltoria que duplica as penas para quem pratica corrupção em período de calamidade foi aprovada na Câmara. Conta para a gente sobre as expectativas de tramitação do projeto no Senado Federal. Então, foi aprovada na Câmara, foi para o Senado, deu entrada no Senado no dia seguinte cedo, isto é, no dia 2 de setembro, e agora a gente está nas mãos do presidente Davi Ocolumbre colocar em pauta. Alguns senadores já recepcionaram, já pediram relatoria, já estão cobrando o presidente, conversando com outros senadores. Eu conversei com vários senadores, tem até senador que tem projeto, que tem conteúdo similar, já pediu a pensação. Então, quer dizer, estamos no aguardo aqui, no site do Senado Federal, inclusive, tem um canal chamado E-Cidadania, onde tem uma aba ali que é o Opini sobre o Projeto de Lei e dá para votar sim no Projeto de Lei 1485. Eu acho que é muito importante a pressão para o presidente Davi Ocolumbre colocar em votação. Bruno, a percepção do cidadão brasileiro em relação à impunidade e à corrupção hoje é diferente? Há avanços nesse sentido? Eu acredito que sim. Eu acho que a visão da sociedade brasileira sobre a impunidade se transformou profundamente. Eu acho que talvez esse seja o legado mais importante da Operação Lava Jato. Se nós pudéssemos voltar ao passado e contar para as pessoas o que viria a acontecer nos processos criminais, nas sentenças que foram aplicadas para empresários riquíssimos, políticos poderosíssimos, nós seríamos recebidos provavelmente com gargalhadas. Isso seria tomado como uma piada. Mas a sociedade brasileira viu acontecer, viu que é possível a lei alcançar o andar de cima. E agora que nós estamos assistindo em todos os retrocessos possíveis, legais, institucionais, naquilo que permitiu o surgimento da Lava Jato e outras operações, nós percebemos como essa construção é frágil. Se nós não cuidarmos dela, ela é destruída por todas essas forças que querem o retrocesso. E a própria esperança da sociedade que surgiu nesses últimos anos também pode ser perdida, pode ser também desconstruída. Mas se em determinado momento o brasileiro viu que é possível desnaturalizar a impunidade, entender que isso não é um fato da natureza, isso não é imutável, ele viu acontecer, ainda existe uma esperança. E é a partir disso que nós precisamos encontrar forças para impedirem os retrocessos e continuar avançando nessa luta. É o que o povo brasileiro deseja e é capaz de fazer. Ganime, uma das propostas prevê a tipificação penal de corrupção privada envolvendo irregularidades entre empresas. Explica para os ouvintes, na prática, como ocorre esse tipo de crime e como a proposta apresentada pode ser efetivada no combate dessas ações. Pois é, hoje só está considerada corrupção quando envolve algum ente público, seja público-público ou relação privada-público. Quando é privada-privada, não se entende como corrupção hoje dentro do Código de Processo Penal, dentro do Código Penal. Então é importante criar essa tipificação penal porque as práticas de corrupção entre empresas ou em uma empresa, elas também são danosas à sociedade. Então, por exemplo, se uma pessoa assalta uma pessoa, é crime. Não é porque não envolveu o Estado que não é considerado crime. Por que a corrupção dentro de uma instituição privada não é considerada crime? Isso impacta não só a gestão privada, a capacidade das empresas terem controle e evitarem a corrupção dentro da própria empresa ou até mesmo na relação entre empresas ou entre pessoas e empresas. Isso afeta também o consumidor, afeta a sociedade como um todo. Fora o lado cultural, você está ali permitindo que a prática da corrupção também na sociedade seja algo que não é combatido de forma veemente pela Constituição, no caso, na verdade, pelas nossas leis penais. Adriana, o Novo apresentou uma proposta para responsabilizar mais os partidos em relação às contas eleitorais. Se essa lei for aprovada, qual vai ser o efeito? Olha, o ponto principal dessa proposta é tornar mais eficiente o combate à corrupção eleitoral. Então, a proposta inclui várias coisas, sanções a partidos políticos e aos partidos integrantes da coligação, toda vez que tiver regularidade nas contas dos candidatos, descumprimento de regras de lei eleitoral, tudo que é decorrente de fraude, além de também prever instrumentos para que o Ministério Público possa melhorar a sua atuação para garantir o cumprimento da lei eleitoral. Então, por exemplo, com o projeto de lei, o partido pode ser punido com suspensão proporcional do repasse do fundo partidário que ele recebe, caso tenha alguma desaprovação nas prestações de contas dos candidatos em si. E a gente acha que essa responsabilização dos partidos vai aproximá-los dos candidatos, fazendo com que haja um maior cuidado na seleção, mais transparência na prestação de contas de campanha, por exemplo. Bruno, além de um arcabouço legal e institucional anticorrupção, como gerar efetivamente uma cultura na sociedade para que a corrupção deixe de ser vista como algo normal no cotidiano dos brasileiros? O debate sobre aspectos culturais da corrupção é bastante complexo e nós tomamos muito cuidado em atribuir à cultura de um povo um quadro de corrupção. Até porque isso leva, muitas vezes, a uma atitude conformista e até determinista com relação ao problema. Você falar que a corrupção está na cultura do brasileiro, você transmite a mensagem de algo muito difícil, quase impossível de mudar. E isso não é verdade. E não é verdade também que nos países com baixa incidência de corrupção, que a integridade esteja inteiramente na cultura dessas pessoas. Até porque as empresas desses países, quando vêm operar em mercados corruptos, elas dançam conforme a música. Muito frequentemente, elas adotam comportamentos muito mais distintos. Por isso nós falamos em comportamento muito mais do que em cultura. Mas é verdade, no Brasil nós sofremos com comportamentos arraigados, muitas vezes corruptos. O próprio jeitinho brasileiro é um exemplo. Ele é, ao mesmo tempo, um comportamento corrupto, em grande medida, mas é também uma estratégia de sobrevivência diante de um Estado disfuncional, de um mercado disfuncional. É o jogo de cintura que o cidadão brasileiro acaba tendo que ter para sobreviver nesse ambiente. Então nós temos que transformar o ambiente. E transformando o ambiente, nós transformamos comportamentos. E basta ver como isso funciona quando um brasileiro adota um comportamento completamente distinto em outro contexto, em outro país. Por exemplo, quando viaja para a Europa ou para os Estados Unidos, tem um nível de educação que às vezes não adota no seu próprio país. Então o mais importante é mudar o contexto para mudarmos comportamentos. Ganime, além dessas propostas, o que mais pode ser feito pelo poder legislativo para que o sentimento de impunidade pela sociedade não gere ainda mais descrença nas instituições democráticas? Mas tem muita coisa que pode ser feita. A gente está aí discutindo, está em fase de tramitação, a revisão do Código de Processo Penal, que é fundamental, porque um dos problemas hoje da corrupção, da impunidade como um todo, não só na corrupção, mas também de crimes violentos, está ligada à morosidade do nosso sistema penal. Então a gente precisa rever isso e é muito importante. Eu sou membro da comissão e a gente quer que isso avance. Agora, tem dois pontos muito simbólicos, mas também muito efetivos, que são mais fáceis e até simples de serem aprovados e que falta pouco, falta só a gente votar de fato. Um é a volta da condenação em segunda instância, para evitar que esse vai e vem das decisões do STF aprovar isso, a PEC, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. O relatório já foi apresentado, falta agora a gente votar. E o outro é o fim do foro privilegiado também, que falta só votar em plenário na Câmara dos Deputados, claro, depois também ser sancionado e ir para o Senado, na verdade. Então acho que são medidas muito importantes, diminuir a morosidade do processo penal e aprovar esses dois atos que não são só simbólicos, como também impedem, de fato, os grandes poderosos de cometerem crimes. Outro ponto também importante, a gente tem que melhorar a nossa justiça, nosso judiciário, tem que melhorar também as polícias, dar mais condições de trabalho, melhorar também a infraestrutura, a inovação, tecnologia. Tem muita coisa a ser feita também fora do judiciário que é fundamental para isso, sem esquecer também do nosso sistema prisional, nosso sistema carcerário, que é muito ruim e que precisa ser investido e melhorado. Adriana, de novo, obrigada por participar aqui do NovoCast mais uma vez. E para encerrar, a Frente Parlamentar Mista Ética Contra a Corrupção, a qual você preside, é formada por mais de 200 deputados e senadores de vários partidos. Como é que está a corrida na busca de apoio para agilizar a votação do pacote com as nove propostas? Olha, a gente está correndo bastante com isso, porque tem vários deputados e senadores que querem apoiar. A gente abriu coautoria para vários deputados interessados. Então, se os deputados se interessam em apoiar o projeto, falam, ah, eu quero assinar junto com vocês para eu ajudar a aprovar. A gente está aceitando coautorias. A gente também tem uma frente no Senado. O mesmo pacote de medidas já foi também, já deram entrada no Senado, através do senador Alessandro Vieira e vários outros que apoiaram. Então, os nove projetos também estão lá, porque a gente vai ver qual que vai tramitar mais rápido, uma vez que o Brasil tem pressa nesse embate contra a corrupção. Bruno, logo quando os governos iniciaram medidas emergenciais devido à pandemia do coronavírus, nós vimos notícias de práticas de corrupção encontradas com casos até de prisão. A deputada Adriana Ventura foi a autora da lei aprovada que duplica a pena para o agente que comete crime de corrupção durante o estado de calamidade. Para você, mais rigidez na aplicação das penas pode inibir mais a corrupção? Além de uma legislação mais rígida, quais seriam as melhores práticas para os gestores dos setores público e privado e órgãos de controle nesses períodos? O contexto da pandemia da Covid-19 criou as condições da tempestade perfeita da corrupção no Brasil e no mundo. Nunca se gastou tanto e com tão pouco controle. E com isso, houve uma proliferação de esquemas de corrupção nas contratações públicas, principalmente, e que teve uma reação que, de alguma maneira, foi até positiva no caso brasileiro, porque nós já víamos a nossa sociedade já de mais de seis anos de Lava Jato com uma certa fadiga sobre o tema, uma certa anestesia, um desinteresse, quase nada nos chocava mais. Escândalos atrás de escândalos, dia após dia. E agora, com esses escândalos, esses esquemas, tirando recursos de hospitais, de respiradores, tirando o oxigênio das pessoas, é tão sórdido, é tão indigno, que gerou, novamente, uma sensibilidade importante na sociedade brasileira. Se reanimou uma indignação fundamental para o combate à corrupção. Então, é um momento muito importante para as nossas lideranças, os nossos representantes, passarem as reformas necessárias para atacar o problema da corrupção, através, sim, das punições, mas também às transformações estruturais que nós precisamos para uma resposta sistêmica ao problema da corrupção. Ganime, como última pergunta, como é que vai ser o trabalho de articulação da bancada para que essas pautas sejam agilizadas na Câmara? Existe chance do pacote com as nove propostas ser votado ainda esse ano? E, desde já, Ganime, muito obrigada por estar sempre aqui com a gente no NovoCast, atualizando os filiados, apoiadores e ouvintes. Mari, esse ano, eu acho muito difícil, até por conta das eleições, das pautas que já estão aí tramitando e com prioridade, até por conta também da questão do coronavírus, que fez com que a gente só esteja trabalhando praticamente no plenário, sem comissões, mas eu acho que, por ano que vem, a gente consegue acelerar. Qual é a importância dessas pautas? Além da gente estar melhorando as leis ligadas ao combate à corrupção, tem um lado simbólico. A gente teve retrocessos nos últimos anos com relação ao combate à corrupção, mas a gente precisa agora dar o troco, vamos dizer assim, e a gente precisa estar sempre vigilante. E tem um lado que é muito importante, comunicação. Então, é importante aqui no NovoCast a gente falar disso, foi importante também que a gente viu que as emissoras, a Globo em especial, deu muito destaque para esses projetos. Isso tudo é fundamental, porque a sociedade não pode esquecer do combate à corrupção, a sociedade tem que pressionar. Quando isso teve repercussão, vários deputados e senadores vieram procurar a gente, vários deputados já pediram para serem coautores, a gente quer que seja mesmo, quem quiser ser coautor pode ser coautor, imagina só se os 513 deputados, 513 não, porque a gente, vamos tirar aí o presidente da Câmara, vamos tirar o que seria o relator do projeto, 511 deputados fossem coautores desses projetos, seria fantástico, mostraria a união do Congresso Nacional em prol do combate à corrupção. Eu sei que isso é impossível praticamente, mas é isso que a gente deseja, desejaria uma sociedade assim. Então a gente tem que falar, tem que, a mídia tem importância, vocês têm importância, a população tem importância, quanto mais a gente cobra, quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente tem chance que isso seja aprovado no Congresso. Então a gente vai fazer, falar muito sobre isso e a gente precisa também que a presidência da Câmara, hoje Rodrigo Maia, amanhã, no que vem, provavelmente outro deputado, tenha isso como prioridade, a gente vai trabalhar para que isso aconteça. Um forte abraço, obrigado mais uma vez pelo convite, estou à disposição, sempre que o NovoCast quiser me entrevistar, vou falar sim muitos temas bacanas que a gente tem para compartilhar com o pessoal que ouve o NovoCast. Um forte abraço e um beijo para você, Marília. Bruno, de novo, muito obrigada pela sua participação aqui nesse episódio sobre o combate à corrupção no NovoCast. O Bruno está à frente da Transparência Internacional, uma organização com 25 anos de luta contra a corrupção e é hoje a principal entidade no mundo dedicada a esse tema com a presença de 110 países. Para conhecer e colaborar com a transparência, acesse transparênciainternacional.org.br. Bruno, para encerrar, você acredita que o cidadão comum pode fazer a diferença individualmente no combate à corrupção? nós temos uma pesquisa que se chama Barômetro Global da Corrupção. É uma pesquisa de opinião, experiência, atitude das pessoas com relação à corrupção. E uma das perguntas dessa pesquisa foi exatamente essa. Nós perguntamos se o cidadão acreditava que podia fazer a diferença individualmente na luta contra a corrupção. E o resultado brasileiro foi extraordinário. 82% dos entrevistados brasileiros responderam que sim, que acreditavam que podiam fazer a diferença. Foi o resultado mais alto na edição regional que foi publicada da América Latina e do Caribe. E quando nós compilamos com os resultados das outras regiões na amostra global, o Brasil também entrou no primeiro lugar, no resultado mais alto em toda a amostra global. Então nós podemos considerar que hoje a sociedade brasileira talvez seja a mais consciente no mundo do seu papel e da sua capacidade de fazer a diferença na luta contra a corrupção. Isso nos dá muita esperança e nos mostra que o principal nós já temos. Mas agora resta que os nossos representantes também acreditem que podem fazer a diferença na luta contra a corrupção e que o façam. Eu queria agradecer o Partido Novo por esse convite e a abertura do diálogo com a transparência internacional e parabenizar os deputados Paulo e Adriana por retomarem o debate no parlamento brasileiro sobre as tão necessárias reformas anti-corrupção. Nós somos na transparência internacional completamente apartidários, sem vinculações políticas, ideológicas, mas apoiamos todas as iniciativas que visem melhorar as nossas leis e o debate público sobre o combate à corrupção. Parabéns e muito obrigado novamente pelo convite. E chegamos ao final de mais um episódio do NovoCast. Agradecemos a participação de todos que nos ouviram. Compartilhem e divulguem o NovoCast para que as ideias do Novo se espalhem e cheguem a cada vez mais pessoas. Lembramos que o NovoCast é uma iniciativa do Novo, um partido político que não usa recursos públicos e que conta somente com as contribuições voluntárias. Você também pode colaborar comprando os produtos da Loja do Novo em loja.novo.org.br Até o próximo NovoCast!